Voltei! Galera, já estamos acostumados com ensaios de gestantes, recém-nascidos, super bonitinho, né? Mas você já pensou em um ensaio desse estilo, feito com gatinha? Ai, eu amo! E essa foi uma ideia pra fazer um calendário bem bacana pra 2024 e arrecadar grana pra cuidar de 120 animais abandonados. E o Rodrigo foi lá checar essa fofura. Lívia, você já tá acostumada a fotografar gatinhos, né? Pequenininhos, mas você fez um ensaio diferente, né? Você fotografou aí uma gatinha mamãe. Isso. Esse ano a gente resolveu fazer um ensaio de maternidade, né? Uma coisa que a gente nunca tinha feito antes. Então veio uma gravidinha, uma gata grávida, aqui pro estúdio. A gente já tinha feito gatos adultos, mas na rua, no habitat deles, né? São gatos que a ONG ajuda, que a associação ajuda. Só que é a primeira vez que a gente fez em estúdio. E aí foi bem diferente, porque era só filhote. O filhote é fofinho, o filhote você coloca coisinhas, o filhote faz gracinhas. E aí, uma gata, a gente não sabe, é uma gata adulta que tá vindo de um lugar que a gente não sabe como que ela vai reagir. Então, pra gente, é diferente pra ela também, porque ela vai ficar presa aqui, tem que tá tudo fechado. E a gente tinha que... o meu grau de dificuldade era achar pra uma gata adulta, porque eu tinha me especializado nos filhotinhos. E aí, de repente, um gato adulto, o que eu vou pôr de acessórios que vai dar certo pra ela, que vai caber. Teve que ter um nível aí de paciência, de colocar ela deitadinha, manter, aí ser muito rápido pra fotografar. É muito foco, certeiro, disparo muito rápido e ela logo lá já saiu. Depois que ela teve os bebezinhos, os gatinhos, aí ela voltou pro estúdio com os bebês. E aí foi um outro nível de dificuldade, porque nós precisamos compor a cena com ela amamentando. E aí tem um outro fator, né? Ela é uma mãe protetora, uma mãe... Ela ficou brava, alguma coisa assim, ou ela era mansinha? Não, o engraçado é que ela era bem mansa. A única coisa é que ela pegava os gatinhos no meio do ensaio e queria levar pra um canto, esconder. Então ela pegava com a boca e levava. Agora eu tô pensando aqui, quantas fotos mais ou menos você faz num ensaio, assim, pra salvar uma que a pose do gatinho ficou legal? Bastante foto. A gente clica, eu acho que tem uns 200 cliques por aí pra sair uma ou duas, né? Porque a gente vai clicando, clicando, clicando até dar certo. Quanto tempo demorou assim o ensaio, você lembra? Ah, eu acho que a gente ficou umas 4 horas. Geralmente a gente, 3, 4 horas, a gente fica pra fazer um ensaio, assim. E os resultados? Ah, muito fofo. É só fofura, né? Porque você fala, ai, que fofo, né? Como que a gente consegue? Nem a gente acredita que consegue. O calendário, na verdade, é o nosso carro-chefe, né? Porque nós cuidamos de 120 gatos de rua no ponto de abandono aqui em Rio Preto. Então, pra alimentar diariamente esses gatos é um valor muito alto, né? As doações são muito poucas e não é só a questão de alimentar, né? É castração, às vezes custo com veterinário, doentes, né? Então, o calendário ajuda muito pra estar mantendo esses 120 gatos. Não dura um ano inteiro, né? Mas, assim, dura um bom tempo, de acordo com a demanda do que for ali, mas ajuda bastante pra estar cuidando desses 120 gatos. E quem quiser adquirir esse calendário, ou também quiser ajudar de alguma forma a associação, como pode fazer? Nós temos vários pontos de vendas aqui em Rio Preto, várias clínicas veterinárias. O meu contato também, o Instagram da Ubeia, né? 120 afigatinhosubeia, que é unidos pelo bem-estar animal. E lá tem todas as informações, pode entrar em contato, que eu vou estar orientando. Sempre à disposição. Bom, e quem quiser adotar um gatinho desse também, pode ficar à vontade, né? Porque, gente, olha essa gracinha que tá na sua mão. Esse daí já tem dó, né? Eu tenho, essa tem. Ela já tá reservada, ela tá assim. E quem tem um gatinho, tem um grande companheiro dentro de casa, né? Ah, com certeza. O gato tem um amor, assim... Muita gente fala que gato não dá amor, né? Que interesse pela casa, mas não é verdade. Só quem tem gato sabe o amor deles, como eles são companheiros, carinhosos. Ai, gato é tudo de bom. Ai, gato é tudo de bom.